E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. Esse vídeo tem uma importância muito grande, gente. Presta atenção, não é vídeo de falsete, não é vídeo de airdrop. Nesse vídeo você vai ganhar muito mais do que se estivesse fazendo uma falsete ou uma airdrop. Porque aqui você vai ganhar conhecimento, você vai ganhar informação. E isso é muito mais forte do que qualquer quantidade de token que você venha ganhar. Porque aprendendo isso, você vai ter resultado para sempre no mundo das criptomoedas, beleza? Então essa é a filosofia que eu utilizo para construir a minha carteira de criptomoedas para o ano de 2021. Para poder começar a construir sua carteira, você precisa de 5 pontos super básicos e super importantes. Primeiro, não persiga os seus ganhos. Deixe que os ganhos venham até você. O que acontece? Muitas vezes as pessoas começam a perseguir ganhos mudando de token em token, vendendo tokens que estão parados, sem nenhuma alteração no mercado, passando para outros tokens. E eu vou lhe explicar claramente o que acontece. E isso de não perseguir os seus ganhos está também atrelado ao terceiro. Não olhe para a grama do vizinho. Olhe para a sua grama. Eu vou mostrar aqui num gráfico para vocês verem realmente o que acontece e sobre o que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo aqui da Reef. Ainda está com o mesmo gráfico que eu marquei no dia que eu mostrei a vocês o sinal de entrada aqui da Reef. Ok? Eu vou colocar num gráfico de 4 horas para ficar mais interessante de se observar o que eu estou dizendo. A Reef conseguiu. Ela bateu aqui um topo histórico de, nesse caso, nesse ciclo atual de R$0,58. Ok? Fez aqui. Ela tem topo duplo. O que acontece com topo duplo? Correção. Então, ela fez uma correção. E a partir daqui do dia 16 de março até o dia 14 de abril, ela ficou com muito pouca alteração. Mudando entre R$0,32 e R$0,44 aí nessa acumulação de um mês de acumulação. O que é que acontece? Normalmente você está em acumulação, não percebe que pode vir um momento de estourar novamente a alta, até porque o mercado inteiro está em alta. E o que é que acontece? Você não aguenta esperar e sai da moeda. Quando você sai da moeda, o que é que acontece? Aqui onde eu comuniquei que eu disse que era a hora de entrar, olha o que ela fez. Ela saiu de R$0,39 para R$0,48. Ela subiu praticamente 25%, mais ou menos. Ela subiu aqui. Deixa eu botar a régua aqui que a gente vê. Ela subiu 26%. Está vendo? Ela subiu aqui. Só que se o cara olha para a grama do vizinho e aqui nesse momento ele diz, ah, aquele token está só subindo, só subindo. Eu vou mudar de token. Na hora que ele muda para o outro token, o dele sobe e o token do vizinho, que já estava subindo, corrige. Então isso é o que acontece quando você olha a grama do vizinho. Então não persiga os seus ganhos. Escolha o projeto, confie no projeto, faça análise, veja as notícias do projeto que a alta dele virá. Não fique pulando de galho em galho. Siga essa regra 50, 25, 25, 50%. Hoje em dia eu digo em Bitcoin ou Ethereum. Aqui quando eu fiz esse treinamento era 50% em Bitcoin, mas hoje eu diria 50% em Bitcoin ou Ethereum. 25% em grandes caps e que são projetos acima de 10 bilhões de capitalização. E as pequenas, médias e micro caps, que são todas as moedas que têm uma capitalização de 10 bilhões para baixo. Seja ganancioso quando os outros são temerosos. Na hora que o mercado está caindo, que o povo está louco, com medo, vendendo, 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 você espera aqui a faca cair, deixa ela bater no chão, quando ela acabar de se movimentar da queda para você não se cortar, aí você começa a ser ganancioso e a comprar. Porque é o momento com certeza que o mercado está desesperado, tentando vender, com medo de perder, e você está quietinho esperando que a faca caia para você poder voltar a comprar. Essa frase inclusive é uma das frases mestras de Warren Buffett. Seja ganancioso quando os outros são temerosos. Ok, 50% em Bitcoin. Bitcoin sempre será o rei. Hoje em dia eu colocaria o metade em Bitcoin, metade em Ethereum, ou até 50% em Ethereum. É natural que o Ethereum atinja do que vale o Bitcoin. Bitcoin hoje vale 55 mil dólares, 57, mais ou menos, mil dólares. O Ethereum é provável que ele possa atingir ele hoje já detém aproximadamente 15% do mercado, já é hoje um rei, e tem uma vantagem. As taxas são caras? Sim, são caras. Mas a maioria dos grandes smart contracts, dos contratos inteligentes, são criados dentro da blockchain do Ethereum. Você consegue minerar Ethereum muito mais barato do que consegue minerar Bitcoin. Ethereum vem aí com o seu Ethereum 2.0, ainda vai demorar um tempinho, provavelmente só no próximo ciclo a gente vai ver o Ethereum 2.0 com taxas super baratas, mas hoje ainda detém o primeiro lugar nas redes DeFi, que hoje é o sucesso. São as redes onde você pode investir um pouco do seu capital e ganhar dinheiro. Agora, que o Bitcoin sempre é o principal, é você pode falar o que quiser, em qualquer canto, em qualquer, num supermercado, num mercadinho, num bar, onde for. Se você perguntar se a pessoa conhece criptomoeda, ela, mínimo, ela vai dizer, eu já ouvi falar um negócio Bitcoin, né? Então, o Bitcoin já tem nome, já tem um potencial de crescimento enorme, imagina que ele bateu o topo histórico dele em 2018, chegando aí próximo de 20 e poucos mil dólares e ele agora já conseguiu triplicar o topo histórico. Nenhuma moeda, a não ser BNB, claro, que estava iniciando nessa época, mas Ethereum, ADA, todas as outras moedas nunca chegaram nem perto de triplicar o seu topo histórico. Agora o Ethereum que está dobrando o topo histórico. Então, ainda falta muito caminho. Por isso que o Bitcoin tem um potencial único de crescimento. E ele sempre vai carregar o mercado. Temos visto algumas mudanças, sim. Às vezes, ele baixa, mas ainda tem um ou outro protocolo que segue em crescimento. Mas tudo isso em correções pequenas do Bitcoin. A partir do momento que a gente entrar no inverno, é natural que a perda de mercado do Bitcoin seja grande junto com todas as criptomoedas. Com uma diferença, o Bitcoin não vai perder 95% do valor dele. Mas é bem provável que a grande maioria das altcoins percam até 95% do valor dela. Eu participei dessa queda entre 2017 e 2018, onde, por exemplo, as Adas e o Ethereum, que eram as duas moedas que eu mais tinha, eu vi o Ethereum sair de 1.300 e pouco a valer 80 dólares. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal mostrando quando eu estava vendendo as minhas placas de vídeo, o Ethereum estava na faixa de 120, 130 dólares em janeiro de 2019, se eu não me engano. Você pode buscar um dos primeiros vídeos do canal, eu estou mostrando sobre isso. Ada, eu vi sair de 1 dólar e 30, mais ou menos, 1 dólar e 26, que era mais ou menos o topo histórico dela. Eu vi a Ada Cardano valer 3 centavos. Eu vi a minha carteira com 32 mil Adas valer mil e poucos dólares. Saí de praticamente 30 mil dólares para mil e poucos dólares. Eu vi isso na prática. Eu sofri isso na prática. Então, eu sei o que eu estou falando. E o Bitcoin já são 13 anos no mercado, conhecido mundialmente. Onde você falar de criptomoeda, a primeira que vou mencionar é o Bitcoin. 25% em Big Cap, que são moedas que tenham um capital acima de 10 bilhões. Você tem aqui, a partir da... Hoje já aumentou bastante. Já temos 18 moedas nas Big Cap. A Filecoin, Teta, Solana, Estela, V-Shem, Shenlink, são várias aí. Eu coloquei na minha lista, Eu coloquei Ethereum, claro, que pode dividir a parte dos 50%. E coloquei essas outras três que para mim são... Tem que fazer parte de toda a carteira de qualquer pessoa. Lembrando que não é holder eterno. Você tem que estar ligado quando entrar o inverno cripto. Por quê? Porque você vai poder comprar mais dessas moedas quando elas baixarem. Mas para mim, Binance Coin, pela funcionabilidade e pela segurança da maior exchange a nível mundial e a utilização dela hoje com criação de smart contracts e as DeFi, que tem uma funcionabilidade incrível. A Cardano, continuada por ter muita gente boa por trás desse projeto e ainda está no início, porque a Cardano hoje praticamente ela só tem transações baratas e as pools onde você pode delegar a Cardano em algumas pools que você vai ganhar recompensa por isso. Mas a partir do momento que os smart contracts dela começar a ser utilizado, entrando na África como forma de dar identidade às pessoas, criação de games na blockchain da Cardano ela vai dar uma subida muito grande. Claro, inverno cripto é ruim para todas as moedas. Solana vem aí, alguns falam ah, por que não bota DOT? Ok, para mim Cardano e DOT é muito parecida, eu opto agora pela Cardano. Posso mudar de ideia? Sim, posso mudar de ideia, mas agora é uma moeda que foi praticamente a minha primeira moeda que eu encarterei com grande quantidade foi a Cardano. Solana, um excelente protocolo que vai vir com DeFi também, vai ser incrível e dizem que a Solana hoje em dia é um dos melhores protocolos em criptomoedas com desenvolvimento futuro. Teta, sem sombra de dúvida aí, uma plataforma de NFT, ou seja, hoje uma plataforma com stream que pode vir até a competir um pouco com a nossa plataforma YouTube que a gente tem hoje no mercado. A Teta tem uma possibilidade de crescimento muito grande, vai depender de como ela vai conduzir a plataforma de stream dela, de postagem de vídeos, etc, etc. E aí por último eu tenho as minhas mid e small caps que são moedas abaixo de 10 bilhões de capitalização. Eu poderia ter colocado muitas outras aí, eu poderia ter colocado a Reef, eu poderia ter colocado aí moeda da Kucoin, eu gosto bastante da Kucoin também, foi a minha segunda exchange que eu fiz registro aí. Eu poderia colocar aqui a Pander, a Pander Swap, a moeda da Pander Swap como uma possibilidade de ter Pander apostando de um crescimento aí de pelo menos três vezes o market cap, já que o market cap dela ainda é muito baixo. Mas eu preferi focar na carteira nessas moedas. Tron, porque hoje é a moeda com uma das menores FIIs para transacionar e uma rapidez incrível. Você manda Tron de um lado para o outro, demora às vezes nem 30 segundos você já recebe. se pode criar tokens smart contrato, ou seja, os contratos inteligentes na rede da Tron também de forma muito eficaz. E está vindo muita empresa com boas plataformas dentro da rede Tron. Como você tem, que eu poderia também colocar aqui a Chainlink, na verdade, nas B-CAP, eu poderia ter colocado a Chainlink que trabalha com essa plataforma de Oracle, que é integrar as blockchain, ok? Aqui, eu poderia ter colocado ela aqui, poderia integrar as blockchain, mas eu preferi colocar a Tron, até porque existe a Wink, que também tem a mesma ideia de unir as blockchain, de fazer essa integração entre todas as blockchain. coloquei a PancakeSwap porque para minha queridinha, o primeiro vídeo que eu fiz aqui da PancakeSwap aqui no canal, ela valia 3 dólares, quem era inscrito naquela época e entrou, hoje está sorrindo à toa, porque a PancakeSwap está aí estável e com praticamente a maior capitalização de DeFi da BSC e uma das maiores, eu acho que só perdendo para a Uniswap. E hoje vale 42 dólares aí, paga muito bem, ou seja, é realmente para mim uma das queridinhas é a Pancake, a cake da PancakeSwap. Engin, porque para mim é uma das plataformas que é uma das blockchain para você fazer game, que game tem um mercado incrível e você unir game com criptomoedas é uma das melhores coisas porque você une a diversão com ganhar dinheiro. TheGraph, excelente plataforma com uma possibilidade de crescimento muito grande a moeda da OKEX, da OKEXEN, da Exchange OKEX, a OKB, porque ela vai lançar a OKEXEN, a gente já está participando de vários treinamentos com a OKEX e a gente viu realmente que a funcionabilidade das plataformas de DeFi tem sido muito boa. E a AGI, que tem um projeto excelente, tem uma possibilidade de crescimento muito grande, de pelo menos até dobrar o capital, é a possibilidade da AGI pelos próximos cinco anos. Lembrando que essa é uma sugestão do que eu faço, lembrando que essa é mais ou menos uma carteira que eu pratico, lembrando que eu posso mudar de hoje para amanhã, que eu posso vender e transformar minhas moedas em outras moedas, então não é para estar seguindo essa minha carteira, é só para você abrir a sua mente e poder estudar mais o mercado, estudar cada projeto desse, tentar fazer uma divisão em cima desse 50, 25, 25, escolhendo projetos que você se identifique ou que você acredite que ele tem bom crescimento. Isso que eu mostrei aí é o que eu faço, mas não é sugestão para ninguém. A única sugestão que realmente eu poderia dar sem medo é 50, 25 e 25, ok? E não é hold eterno, você tem que estar ligado quando chegar ao mercado cripto ou o inverno cripto que você tem, vai ter sim que se desfazer de algumas coisas. Tem pessoas que dizem ah, Bitcoin não se vende, só se compra. Ok, numa alta sim, você só compra Bitcoin, mas quando chegar o inverno cripto eu prefiro vender meus Bitcoin a 49 mil dólares e tentar recomprar ele a 30, 35, porque o inverno vem, pode demorar um ano, meio ano, mas ele vem, tão certo como o inverno das quatro estações que temos no mundo, ok? Ele vem. então nessa hora eu prefiro estar dolarizado e aumentar a minha quantidade de Bitcoins e de outras criptomoedas quando ela chegar realmente no fundo lá, beleza? Então é isso, espero que eu tenha ajudado aí a esclarecer e a você abrir sua cabeça para como montar sua carteira aí nesse ano 2021, beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.